Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É que unido a mim em oração, está minha doce e querida esposa Neuzinha, que eu amo com todo o meu amor de coração de esposo apaixonado. Não se trata de fazer um culto a Neuza, de forma alguma. Mas aquilo que eu vivo no meu casamento, eu tenho coragem de pregar na televisão. Porque eu vivo realmente um casamento, onde eu procuro ser um marido exemplar, um pai exemplar, porque esta é a missão de todo cristão. Ser bom marido, ser boa esposa, ser bom pai. É por isso que eu unido a minha esposa e meus filhos. Quero falar a vocês um tema, que me mexeu e mudou completamente o meu ministério de pregação e de libertação. o ministério de cura e libertação, que exerço pelo mundo afora. O tema, livres de toda maldição. Como o assunto é bastante extenso, nós vamos dividi-lo em duas partes. Esse tema, livres de toda maldição, que mexe profundamente com a vida completa da pessoa, eu falarei nessa primeira etapa, nessa primeira parte, sobre as consequências terríveis das maldições. O tema dessa pregação, livres de toda maldição, primeira parte. Há mais ou menos dez anos atrás, eu me encontrava numa situação financeira dificílima. Eu sei que todo cristão, todo filho de Deus, foi chamado por Deus a viver uma vida com dignidade. Deus quer que vivamos uma vida com simplicidade, sem apego desmedido aos bens materiais, mas Deus quer que os seus filhos vivam uma vida de dignidade. E eu não estava tendo uma vida de dignidade. Embora fosse sempre um homem trabalhador e honesto, parecia que meu salário, como está escrito naquela palavra de Ageu, capítulo 1, versículo de 4 a 8, parecia que eu estava colocando meu salário em um saco roto, um saco furado. Estava endividado, com um problema muito sério, e eu não conseguia sair daquela ciranda financeira, parecia que a minha vida estava como uma bola de neve, que a cada vez mais as coisas pioravam. Então, na sala do nosso apartamento, onde sempre costumo fazer a nossa oração, azoelhei-me ali, olhando para o quadro do sagrado coração de Jesus e de Maria, que guardo essa devoção desde os meus pais, olhando para aquela fotografia e sabendo que Deus quer mostrar nos seus planos a sua vontade a meu respeito, eu comecei a pedir que o Senhor me mostrasse onde é que estava a raiz de toda aquela confusão financeira e indignidade de vida que eu estava passando. Ali, azoelhado, depois de rezar bastante, eu cochilei e tive um sonho em que eu via alguns funcionários dos meus avós amaldiçoando eles porque eles tinham sido injustos. Eu acordei e fiquei pensando sobre aquele sonho. nem todos os sonhos nós devemos dar créditos a eles. Existe muita superstição em cima de sonhos. Mas da mesma forma que Deus falou com José em sonhos, mandando que José levasse o menino Jesus e Maria para o Egito para salvar da morte e da perseguição de Herodes, assim como Deus havia falado com José em sonhos, eu tinha consciência que Deus também estava me mostrando que eu precisava estudar e pesquisar a respeito das maldições. No outro dia, eu procurei uma tia e contei-lhe sobre o meu sonho para saber da veracidade daquela revelação se realmente tinha algum fundamento. e a minha tia contou que presenciou essa cena de injustiça praticada pelos meus avós. E ela contou que aquela maldição que as pessoas injustiçadas lançaram contra meus avós surtiram efeito. Eles perderam tudo e parecia que as pessoas de nossa família não tinham sucesso na sua vida e as conversões de nossa família estavam travadas. Havia um endurecimento de coração que as pessoas não se abriam para Jesus e eu não sabia de onde vinha esse endurecimento de coração. Organizei uma missa com a minha família onde a terra dos meus avós é em Minas Gerais. Organizei uma missa em família e naquela missa em sufragio da alma de nossos pais e avós nós ali começamos a rezar para que Deus abençoasse a nossa família e ali começou uma grande revolução na minha casa na minha família. ali começaram as maldições a caírem uma por uma e as correntes foram se rompendo as conversões foram vindo e Deus começou a levantar o nosso semblante abatido. A partir deste momento eu comecei a pesquisar na teologia católica já que eu sou um estudioso da doutrina católica eu comecei a estudar sobre o tema maldição nós sabemos que existe muito pouco pouquíssima literatura sobre maldição e eu tive que pesquisar muito na literatura católica com embasamento bíblico e com ensinamentos da igreja nas encíclicas para que eu tivesse realmente um embasamento para mostrar aos cristãos do mundo inteiro o perigo das maldições eu encontrei o principal embasamento teológico em santo tomás de aquino na suma teológica ele coloca as maldições dentro da teologia moral santo tomás vai explicar que as maldições na bíblia são apelos de Deus a conversão dos pecadores antes de serem ameaças divinas são apelos de Deus que querem que Deus quer a conversão de todos aqueles que estão no pecado e na injustiça portanto o ensinamento que eu vou falar a vocês tem um embasamento teológico eu escrevi um livro chamado Livre de toda maldição que traz todo o embasamento teológico e nesse livro eu explico o que vem a ser a maldição o que falarei agora sobre maldição o ensinamento de Jesus a respeito das maldições o perigo das palavras as nossas palavras podem causar o bem ou causar o mal e eu vou mostrar ainda quando é que uma maldição surte efeito e quando não surte e por fim como se libertar das maldições comecemos irmãos e irmãs tomando a palavra de Deus vendo em primeira parte o ensinamento de Jesus a respeito das maldições vamos tomar o evangelho de São Marcos o capítulo é o número onze evangelho de São Marcos capítulo número onze versículo doze e seguintes evangelho de São Marcos capítulo número onze versículo doze e seguintes assim diz a santa escritura no outro dia ao sair de Betânia Jesus teve fome avistou de longe uma figueira coberta de frutos de folhas e foi ver se nela encontrava algum fruto aproximou-se da árvore mas só encontrou folhas pois não era tempo de figos e disse a figueira jamais alguém coma fruto de ti e os discípulos ouviram esta maldição a história continua agora no versículo vinte tomemos o versículo vinte agora no outro dia no dia seguinte pela manhã ao passarem junto da figueira viram que ela secara até a raiz Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus olha mestre como secou a figueira que a maldiçoaste respondeu-lhe Jesus tem de fé em Deus em verdade vos declaro todo o que dissera este monte levanta-te e lança-te ao mar e não duvidar no seu coração mas acreditar que sucederá tudo o que disser ele obterá este milagre quando Jesus passou de fronte de uma figueira coberta de folhas ele julgou que aquela figueira que já estava bonita antes do tempo porque as estações do ano no oriente médio são muito definidas e quando a figueira se cobre de folhas é que mesmo que temporões sob suas ramagens pode-se encontrar frutos generosos e Jesus aproximou-se que bonito Jesus verdadeiro Deus mas verdadeiro homem que sentia necessidades como qualquer um de nós que sentia fome e ele aproximou-se daquela figueira e procurou entre os ramos procurou inutilmente aquela era uma figueira apenas de aparência Santo Tomás vai nos dizer Santo Tomás de Aquino vai dizer que esta figueira coberta de folhas onde Jesus sempre vai procurar mesmo fora de hora frutos somos cada um de nós nós somos essas figueiras que precisam dar frutos de conversão o tempo todo e que nós não podemos ser figueiras de aparência que nós não podemos ter apenas aparência de bons cristãos mas temos que ter uma conversão verdadeira isso nos diz Santo Tomás mas Santo Tomás vai nos dar um outro ensinamento que há poder em nossas palavras se nós dissermos a uma a uma montanha como disse Jesus ensinando para Pedro no dia seguinte quando Pedro ficou abismado assustado ao ver o poder da maldição de Jesus ao fazer secar aquela árvore com a sua palavra Jesus dá um ensinamento impressionante a Pedro e a cada um de nós Jesus ensina que há poder em nossas palavras que se nós tivermos fé e dissermos a um monte a um problema do tamanho de uma montanha sai daqui passa para colar e nós não duvidarmos no nosso coração e isso sucederá é o ensinamento de Jesus que há poder na palavra que proclamamos com fé eu me lembro que há muitos anos atrás quando a minha filha Lorena que já vai completar 20 anos de idade em dezembro eu me lembro que Lorena quando tinha 5 anos de idade eu tinha um carro que a Neuzinha chamava de poçante onde parava deixava uma poça de óleo mas eu chamava ele de orquestra onde parava dava um concerto e havia perdido os freios daquele carro era um Opala bem antigo havia perdido os freios e eu tinha deixado a pequenina Lorena de 5 anos com amiga e eu estava indo para a oficina para arrumar o carro passei a primeira marcha passei a segunda marcha e Lorena julgou que eu estava me esquecendo dela e ela veio a toda pressa em direção ao carro e ela escorregou e entrou com ambas as pernas debaixo do carro e passou a roda dianteira e a roda traseira no fêmur de minha pequenina Lorena eu abri a porta e vi as marcas de pneu na perna de uma criancinha pequenina e frágil e vi minha filha Lorena gritando e eu disse em nome de Jesus eu não aceito nenhum osso quebrado em nome de Jesus levanta Lorena e a minha amiga tentou não Roberta estava machucada não aceito nenhum osso quebrado pelo poder do nome de Jesus é Gui Lorena que saiu correndo para dentro de casa sem nenhum osso quebrado há poder no nome de Jesus no dia 31 agora de julho deste ano numa pequenina cidade do interior de São Paulo quando eu passava de fronte de um senhor de 88 anos de idade paralítico que havia quebrado a coluna a cabeça do fêmur e a bacia 88 anos de idade os médicos tinham dito que pela natureza das fraturas ele não andaria mais quando estava passando numa missa pública uma missa com mais de 1500 pessoas quando passei em frente a cadeira de rodas Jesus falou para mim manda esse paralítico levantar da cadeira de rodas em meu nome e eu falei para Jesus mas senhor ele tem 88 anos de idade e o senhor falou meu coração eu não chamo ninguém pela idade mas pelo nome toma eu podia ficar sem essa e eu não tive outra saída a não ser dizer em nome de Jesus meu irmão levanta e anda e o seu negrão aquele homem que já estava paralítico e não podia mais andar saiu da cadeira de roda e andou no poder do nome de Jesus glória a Deus a poder no nome de Jesus a poder no nome que proclamamos mas Jesus fala também com esse ensinamento ele nos diz que a poder na palavra que lançamos negativamente que nós podemos fazer o mau uso da palavra quando somos negativos quantas vezes eu já vi pessoas que pegam lá um contra-cheque um contra-cheque ou um extrato da aposentadoria e vai caindo o papel e pegam o extrato da aposentadoria um extrato do depósito bancário e faz assim esse salário é uma droga essa aposentadoria não dá para nada isso aqui não vai dar nem para pagar metade das minhas contas e com essa palavra maldita de fato entrou metade do mês acabou o dinheiro e as vezes nós conhecemos pessoas que trabalham conosco ou que recebem os mesmos proventos que nós recebemos recebem a mesma coisa e eles abençoam o salário deles e o dinheiro dá até o fim do mês porque não caem nas armadilhas do consumismo não compram coisas que não devem na hora errada outras vezes nós encontramos pessoas que trabalham no comércio e falam assim ah esse mês não vai dar para vender nada não vai dar nem para pagar metade da folha de pagamento e de fato com essa palavra maldita fez secar a árvore da prosperidade na sua vida e outras vezes nós cobrimos a nós mesmos com palavras malditas ah eu não valho nada eu sou um desorganizado eu sou endividado eu não dou conta de nada eu sou um burro eu sou um idiota eu nunca arrumo um namorado que presta eu nunca arrumo um emprego que é bom e nós vamos cobrindo a nós mesmos de sentimentos de inferioridade e de negatividade eu me lembro que minha filha querida Lorena no ano de 97 ela havia passado com notas muito medianas e ela é uma menina muito inteligente eu conheço a inteligência da minha filha e ela estava tendo dificuldades muito grandes em matemática eu sentei na cama de Lorena como todo pai tem que fazer isso sempre quando o filho está em dificuldade pus a cabeça dela no meu colo e disse a minha querida filha filho o que está acontecendo com você por que essa dificuldade em matemática e Lorena foi enchendo os olhos d'água e foi dizendo ah pai eu sou uma burra a matemática não entra na minha cabeça eu não dou conta de aprender a tal de matemática eu disse filha o que você está dizendo não é bíblico primeiro que você não é uma burra você é uma filha de Deus e no dia do seu batismo o Espírito Santo já lhe deu toda a capacitação para você vencer na vida como filha de Deus que é e o cristão jamais diz eu não dou conta porque a palavra de Filipenses 4.13 é tudo posso mais uma vez tudo posso glória a Deus e Lorena foi repetindo aquela palavra eu pedi que ela fosse repetindo e ela foi dizendo sim Jesus eu não sou uma burra porque no dia do meu batismo eu recebi o Espírito Santo e recebi toda a capacitação para vencer na vida como filha de Deus que sou e nunca mais eu vou dizer eu não dou conta porque tudo posso Amém Filipenses 4.13 foram muitas as vezes que eu e minha doce Neuzinha nos assentamos na cama de Lorena a fim de plantarmos palavras de fé isso não tem nada a ver com o controle da mente isso é exercício da palavra de fé e nós nos assentamos muitas vezes para quebrarmos do coração da Lorena aquele sentimento de inferioridade de incapacidade e muitas vezes nós rezamos com ela para ela apropriar dos dons que Deus havia dado a ela os dons da inteligência chegado ao final do ano de 98 Lorena passou com nota máxima em matemática e encontrei um quadro bonitinho que ela fez com a sua própria letra e no quadro estava escrito como é que vocês sabem tudo posso naquele que me fortalece e quantas vezes você já se cobriu de maldições dizendo eu não presto eu não dou conta de nada eu tenho uma amiga que eu preguei essa palavra e ela escutou e guardou no coração e ela resolveu fazer o vestibular e passou para o curso superior de enfermagem com 64 anos de idade e um dos colegas dela chegou para ela e disse vovó porque que a senhora passou no vestibular ela entendeu a malícia da pergunta daquele rapaz e ela disse respondeu a pergunta com outra pergunta e ela perguntou o rapaz você tem certeza que vai viver mais do que eu? porque que você passou no vestibular? porque eu quero ganhar muito dinheiro com a minha profissão de enfermeiro e ela disse pois eu passei para o curso superior de enfermagem porque eu sempre desejei toda a minha vida ser uma enfermeira de Jesus eu me casei sem formatura com um esposo maravilhoso que não deixou que eu estudasse que eu progredisse nos estudos eu já tenho um neto mas sempre ficou no meu coração aquele sonho antigo que a minha vida não acabou que eu posso ser mais útil para Deus ela vai se formar no ano que vem e ela vai ser a enfermeira de Jesus porque ela não sepultou um sonho de Deus um plano de Deus no seu coração e essa pregação visa incomodar você mesmo você que acha que a sua vida acabou você que perdeu a esperança você que se sente frustrado você que se sente sem forças para começar de novo a maior escritora de Goiás onde eu moro chama-se Cora Coralina que começou a fazer sucesso com 75 anos de idade a sua vida só está começando agora não importa o que perdeu não importa mais o seu sentimento de inferioridade lembre-se dessa palavra de São Paulo tudo posso naquele que me fortalece aquele que crê em Jesus não conhece a palavra eu não dou conta isso é impossível porque a Deus tudo é possível glória a Deus a poder em nossas palavras e quantas vezes nós cobrimos as pessoas que nós mais amamos com palavras malditas e dizemos as pessoas que amamos oh menino encapetado menino vai para o diabo que o carregue você quer mesmo que o diabo carregue seu filho oh homem você bebe demais você bebe feito um gambá gente eu nunca vi gambá beber e tem essa expressão né você bebe feito um gambá você vai morrer alcoolista igual seu pai menino você não estuda você vai ficar burro você vai acabar um dia puxando carroça às vezes cobrimos as pessoas que nós mais amamos com palavras duras e de maldição ah mas alguém vai me dizer agora Roberto certo mas a gente fala isso para ver se a pessoa reage para ver se a pessoa para de beber para de se drogar que o filho estude que ele deixe de ser libertino mas meu irmão e minha irmã lembre-se daquela palavra de Jesus uma árvore boa não dá mau fruto e em Galatas 6 versículo 7 a palavra do Senhor diz assim de Deus não se zomba o que o homem semeia isso mesmo colherá se você está semeando palavras duras palavras que são na verdade sementes de espinheiro porque nossas palavras são sementes que lançamos a nossa volta e na vida do irmão e se nós estivermos lançando espinhos sementes espinhos a nossa volta nós colheremos espinhos é por isso que a palavra do Senhor nos diz gostaria que você abrisse agora em Mateus 12 versículo 34 Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículo 34 vamos abrir vamos lá Mateus capítulo 12 versículo 34 assim diz a escritura a boca fala como Jesus vai dizer Jesus vai dizer raça de víboras nossa Jesus chamava os fariseus de raça de víboras a única coisa que Jesus não suporta é a falsidade porque Deus não pode tocar no coração falso naquele coração que não quer mudar de vida por isso Jesus chama os fariseus de raça de víboras e ele vai dizer maus como sois como podeis dar boas coisas porque a boca fala do que o coração está cheio de que que seu coração está cheio de que que você tem se enchido de que que você tem se preenchido no dia a dia tem pessoas que ficam duas três horas na frente de uma rede de televisão em que passa programas de porcaria não sei se vocês conhecem a rede esgoto de televisão conhecem vocês conhecem a rede esgoto de televisão existe existe televisão que passam coisas anticristãs que passam coisas pornográficas e se você estiver se enchendo dessas coisas da violência do mundo você vai também transbordar daquilo que você está se enchendo porque a boca fala do que o coração está cheio quantas pessoas são ranzinzas quantas pessoas hoje são mal-humoradas e já levanta de manhã dá licença de eu falar mas já levanta de manhã com cara de pum é sim soltou um pum por aqui já levanta com aquela cara ruim com aquela cara de quem lambeu tábua de chiqueiro imagina a cara de nojo já levanta com aquela cara não agradece a Deus joga farpas em todo mundo é negativo é ruim tem um coração rancoroso tem um coração que só fala mal só fala mal da vizinha do vizinho porque o coração tá cheio de iniquidade cuidado se você está desse jeito ranzinza sem humor sem paciência esvazia todo o sentimento mal do seu coração hoje pede a Jesus me esvazia senhor me esvazia porque veja aqui o que diz no versículo 36 e 37 olha o que diz a palavra de Deus no versículo 36 e 37 dá uma olhada eu vos digo essa palavra é duríssima meu Deus veja Mateus 12 versículo 36 e 37 preste atenção eu vos digo no dia do juízo os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido é por tuas palavras que serás justificado ou condenado meu Deus vamos rezar agora coloque a mão sobre seus lábios e vamos repetir uma oração que é lá do salmo 140 versículo 3 vamos rezar senhor ponde agora uma sentinela uma guarda a porta de meus lábios e a mão no coração agora senhor Jesus não permita mais que eu fale palavras negativas pornográficas pornográficas maldosas para a vida do meu irmão não permita Jesus portanto querido irmão querido irmã você será julgado e julgada nós seremos julgados pela palavra que nós tivemos proferido isso é muito sério vamos ver vamos ver então qual é a definição da palavra maldição que nós vamos ver em Tiago capítulo 3 vamos ver o ensinamento de São Tiago a respeito da maldição aqui São Tiago vai conceituar o que vem a ser a maldição e Santo Tomás vai dizer ainda que esses pecados da língua são os pecados que destroem a vida do irmão segundo Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica no artigo na sessão 76 artigo 1 e 2 da Suma Teológica Santo Tomás vai dizer que os pecados da língua são os pecados que mais destroem a vida do irmão tem muito irmão e muita irmã que está sendo destruído destruída por causa da língua ferina e maldosa dos irmãos vamos ver o que diz São Tiago no capítulo 3 versículo de 6 até o 10 tome sua Bíblia aí e vamos ler juntos esse versículo número 6 olha o que diz a Sagrada Escritura veja o que diz a palavra de Deus é muito importante também a língua é um fogo um mundo de iniquidade a língua está entre nossos membros e contamina todo o corpo e sendo inflamada pelo inferno incendeia o curso de nossa vida meu Deus a nossa vida pode ser um mundo de iniquidade pode ser a nossa vida pode ser incendiada o curso de nossa vida pode ser incendiado por uma língua maldosa a nossa língua pode ser um poço do inferno tem um amigo que fala assim sabe qual é a cor do tapete de entrada do inferno a cor é vermelha é a cor da língua é a cor da língua daquele que fala mal do irmão São Tiago fala no capítulo 1 versículo 26 que aquele que fala mal do seu irmão a sua religião é inútil a sua religião é vã e São Tiago vai dizer mais ainda versículo número 8 observem na sua bíblia versículo 8 a língua porém nenhum homem a pode domar é um mal irrequieto cheia de um veneno mortífero aqui está a definição e a conceituação de Santo Tomás de Aquino a respeito da maldição a maldição é o veneno que sai de uma língua maldosa meu irmão e minha irmã se o veneno sai de uma língua primeiro quem amaldiçoa fica envenenado a maldição é o veneno que sai da língua e por que que as pessoas ficam envenenadas e por que as pessoas amaldiçoam por que que amaldiçoam primeiro primeiro motivo por que as pessoas amaldiçoam por inveja a inveja segundo o catecismo da igreja católica 2539 anote isso aí para você ler na sua casa anota o catecismo da igreja católica é uma leitura obrigatória para todo cristão todo católico tem que saber da doutrina da igreja que está no catecismo da igreja e o catecismo da igreja número 2539 vai dizer assim a inveja é um vício capital ela designa assim que está escrito no catecismo ela designa a tristeza sentida diante do progresso espiritual ou material do outro e da alegria sentida por sua ruína segundo o santo Agostinho catecismo 2539 segundo o santo Agostinho a inveja é o pecado diabólico por excelência o que que trocando em miúdos o que que é inveja quando eu vejo meu irmão pregando bem indo bem espiritualmente indo bem materialmente eu fico com raiva porque eu queria estar no lugar dele como que isso tem atrapalhado os cristãos a inveja é muito séria esse é um pecado seríssimo e quando eu vejo meu irmão que cai eu fico feliz por sua queda o catecismo fala que quando nós estamos vendo um irmão sendo usado por Deus um irmão sendo abençoado com prosperidade ao invés de nós ficarmos com raiva e ao invés de perseguirmos nós temos que louvar a Deus com isso Deus será glorificado no irmão a inveja é o pecado demoníaco por excelência pela inveja Caim matou Abel por causa da inveja os irmãos de José o entregaram para que ele morresse para que ele fosse escravo queriam que ele morresse que ele fosse como escravo para o Egito por inveja segundo Mateus 27 por inveja os judeus entregaram Jesus para ser morto muitos de vocês aqui e que me veem agora pela TV pela internet e pela emissora de rádio da Canção Nova muitos de vocês podem estar hoje mesmo e agora mesmo sendo vítimas de perseguições por causa da inveja porque é o pecado demoníaco por excelência e por trás da inveja há uma força do mal que age no coração das pessoas e como nós temos sofrido com isso como o corpo de Cristo tem sofrido por causa da inveja é o que diz Santo Ambrósio também meu Deus por inveja é o primeiro motivo porque somos amaldiçoados segundo motivo porque alguém amaldiçoa alguém que se sente prejudicado e injustiçado também lança uma maldição porque não tem como se defender outras vezes a pessoa é amaldiçoada por pura maldade dos outros que não quer a felicidade do irmão existem pessoas que fazem questão de fazer inferno na vida das pessoas por maldade e chegamos a um ponto importantíssimo da pregação nós vimos o ensinamento de Jesus a respeito da maldição que apoderem nossas palavras vimos que a boca fala do que o coração está cheio e nós seremos julgados pela força de nossas palavras nós vimos que o que nós semeamos nós também colheremos nós vimos que a maldição é o veneno que sai da língua de uma mesma boca procede a bênção e a maldição não pode ser assim entre nós e nós vimos as três principais causas porque somos amaldiçoados por inveja porque às vezes injustiçamos os outros e por maldade das pessoas e agora quando é que uma maldição surte efeito e quando não surte quando é que podemos realmente ser vítimas da maldição e quando não somos vítimas tome agora provérbios livro dos provérbios capítulo 26 versículo 2 repetindo provérbios 26 versículo 2 mulher de chá quem tiver uma bíblia ave maria como a minha página 808 amém? provérbios capítulo 26 versículo 2 vamos ver o que diz a sagrada escritura como um pássaro que foge e uma andorinha que voa a maldição injustificada permanece sem efeito vamos repetir de novo a segunda parte do versículo 26 uma maldição injustificada permanece sem efeito ou seja maldição que não tem causa não se cumpre que bom se você um dia alguém com raiva alguém com inveja alguém com maldade lançar uma maldição contra você e se você estiver numa vida de santidade se você estiver numa vida de conversão se você não estiver numa vida de mágoas a maldição não vai surtir efeito na sua vida porque para uma maldição surtir efeito é necessário que ela tenha uma causa ou seja maldição que não tem causa não se cumpre o que nos leva a concluir objetivamente se a maldição que não tem causa não se cumpre a maldição que tem causa se cumpre a maldição está sempre ligada a um pecado a um ato de injustiça porque Deus não pode premiar o pecador todo pecado gera uma consequência imediata e futura todo pecado pessoal gera uma desorganização social imagina você uma pessoa que tem um vício do alcoolismo com um copo de álcool na mão e ele fala assim hoje eu vou beber até cair porque ninguém tem nada com minha vida hoje eu vou me embriagar hoje eu vou cair na sarjeta porque ninguém tem nada a ver com isso o pecado é meu só negativo por trás de cada copo de pinga de cachaça por trás de cada copo bebido de bebida bebida sem moderação há uma família que sofre todo pecado pessoal tem uma consequência imediata e futura e social a maldição ela vem por causa de pecado e ela tem uma consequência futura por exemplo quando a gente vai numa reunião numa região que teve uma grande enchente os mais antigos lembram até onde chegou a enchente mostra muitos anos depois muitos anos depois os mais antigos ainda mostram a marca de onde chegou a lama aquela lama fétida que saiu levando tudo casa barraco pessoas animais assim também é o pecado o pecado pode ter acontecido lá no passado mas ele gera uma desorganização futura muitos de nós estamos vítimas até do erro dos nossos antepassados como o Brasil que hoje é vítima de uma grande dívida externa e que tem que pagar todo ano bilhões e bilhões de dólares de um serviço de uma dívida impagável nós estamos vivendo a consequência do pecado de governantes que governaram o país de um modo errado e endividaram o país frente aos banqueiros internacionais estamos vivendo a consequência quanto dinheiro que vai para pagar a dívida externa e poderia ir para cobrir tantas despesas com programas sociais para dar casas para pobres para erradicar a fome agora é necessário fazermos então uma pergunta escuta Roberto eu faço uma pergunta agora para você também nós podemos herdar a maldição será que alguém pode herdar maldição ninguém herda maldição mas nós podemos experimentar as consequências das maldições podemos estar experimentando a consequência do pecado de nossos governantes que governaram mal o nosso país e levaram ele muitas vezes ao endividamento indevido nós estamos vivendo a consequência de maldições mas agora eu quero lhes dar a melhor de todas as notícias em Jesus Cristo nós podemos romper com toda maldição em Jesus Cristo através da cruz de Cristo nós podemos ficar livres de toda maldição quem se entrega verdadeiramente em Jesus já começa a romper todos os grilhões das maldições porque Jesus é o nosso libertador glória a Deus sim em Jesus nós podemos lutar em Jesus nós podemos lutar por um mundo novo com Jesus nós podemos ter um coração solidário com Jesus nós podemos plantar uma semente nova nesse país com Jesus nós podemos nós podemos romper com essa sequência maldita de tragédias que vem solapando a história da nossa árvore genealógica quanto de nós estamos sofrendo com repetições de tragédias de suicídios na nossa família estamos vendo repetir essa história de um histórico de câncer de doenças mentais de depressão já foi constatado pela ciência que o alcoolismo é de origem hereditária mas em Jesus Cristo nós podemos colocar a espada do Espírito Santo e romper com toda sequência de maldições de tragédias de doenças em Jesus Cristo abre agora Gálatas capítulo 3 versículo 13 a 15 e vamos ver queridos irmãos irmãs que Jesus Cristo é aquele que quebra toda maldição em Jesus nós podemos ficar livres de toda maldição Gálatas capítulo 3 versículo 13 a 15 vamos lá olha o que diz a palavra do Senhor Cristo 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 remiu nos da maldição da lei fazendo-se por nós maldição pois está escrito maldito todo aquele que é suspenso no madeiro assim a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus e pela fé recebemos o Espírito prometido glória a Deus essa palavra é rica maravilhosa veja o que diz São Paulo Cristo remiu nos da maldição da lei fazendo-se por nós maldição a cruz queridos irmãos irmãs a cruz era o símbolo da maldição a pessoa que morresse no madeiro a pessoa que fosse crucificada no madeiro era um maldito um desprezado por Deus porque segundo os hebreus Deus jamais abandona o justo mas aqui segundo Isaías 53 olhando para cruz nós podemos ver que Jesus é o justo abandonado Jesus é aquele que tomou sobre si as nossas maldições porque a cruz segundo Deuteronômio segundo a leitura bíblica a cruz era reservada para os piores criminosos segundo a lei e segundo a mentalidade hebraica naquele tempo quem morresse numa cruz era um maldito um desprezado um abandonado por Deus escória da humanidade por isso que Isaías no capítulo 53 fala homem das dores desprezado ele tomou sobre si as nossas iniquidades e crucificou os nossos pecados em seu corpo no madeiro quem morria na cruz era alguém maldito alguém desprezado um grande pecador e o que que o próprio Jesus faz sendo filho de Deus ele morre uma morte de iniquidade não tendo pecado algum Jesus morre uma morte de maldição por isso nesse momento a morte deixa de ter o seu sentido a morte era o final da vida de um pecador mas aqui alguém que não teve pecado morre na cruz por isso a morte é crucificada com Cristo no madeiro a cruz aqui morre a morte aqui morre a maldição por isso todo aquele que está em Jesus Cristo está livre de toda maldição Jesus Cristo tomou o símbolo da maior maldição cruz cruz não é mais maldição cruz é benção cruz não é mais maldição que me perdoem os meus irmãos de outras denominações eles ainda pensam que cruz é maldição São Paulo está falando claramente que deste madeiro como também fala em Apocalipse 1 versículo 5 nós fomos lavados pelo sangue de Cristo despejado no madeiro o madeiro o madeiro é aqui a nossa benção a cruz não é mais maldição e todo aquele que toma a cruz de Jesus aquele que se converte aquele que aceita Jesus em sua vida aquele que muda de vida e converte está livre de toda maldição e você querido irmão agora você que está aqui você que me acompanha pela TV você é a pessoa que Deus escolheu neste momento para a benção de Deus entrar na sua casa e quebrar toda maldição se a maldição entrou na sua família através do pecado de alguém através de uma tragédia através de um assassinato de um roubo de uma desonestidade de um adultério se a maldição entrou na sua casa por uma injustiça você é o escolhido você é a escolhida por Deus para a benção de Deus entrar na sua casa põe a mão no coração agora e repita comigo eu sou a pessoa escolhida por Deus para que a benção do Senhor entre em minha casa através de mim Senhor Jesus toda maldição vai ter fim por tua cruz Jesus por tua cruz Senhor eu agora assumo a libertação da minha casa em teu nome Senhor Jesus eu declaro agora eu sou um abençoado vai entregando agora para Jesus a sua família é o momento em que você vai entregar a Jesus a sua árvore genealógica você é a pessoa especialmente escolhida por Deus para salvar sua casa não tem ninguém no mundo que ama mais a sua família do que você você é a pessoa que Deus escolheu hoje para a salvação e a benção do Senhor cair na sua casa você é a pessoa especialmente escolhida não vai ser através da oração de outro que sua família será salva é você que conhece cada nome apresenta agora Jesus seus pais seu pai e sua mãe mas Roberto eu não tenho pai e mãe eu fui adotado eu fui adotado então diga para Jesus o Senhor sabe quem foi meu pai biológico um dia eu disse para uma jovem de 14 anos revoltada que estava revoltada porque tinha sido adotada e ela ficou ela descobriu com 14 anos que ela tinha sido adotada e eu falei para ela assim a resposta que o Senhor me deu por inspiração divina eu disse a ela olha minha irmã eu não pude escolher os filhos que Deus me deu Lorena Lucas e Gabriel eu os amo com todo o meu amor de pai mas eu não pude escolhê-los e eis aí uma brilhante prova do amor de Deus por você jovem os seus pais viram você em um berçário pequenina e disseram assim eu escolhi você para amar nisto você tem algo de superior aos filhos legítimos do seu pai seu pai e sua mãe escolheram você para amar você com todo o amor de um coração de um pai e de uma mãe então você que é adotado apresente a Jesus também os seus pais espirituais que legaram a você toda a herança espiritual que você tem hoje de fé agradeça a Deus pelos seus pais até pela ignorância deles até pelos erros até pela decepção que você já teve com seus pais vai agradecendo pela vida deles agradeça a Deus pelos seus avós se você não sabe o nome dos seus avós fala daqueles que você lembra os outros que você não lembra Jesus o Senhor sabe quem foi meu avô e minha avó eu quero apresentar agora Jesus a raiz da minha árvore genealógica inclusive meus bisavós e toda a herança que veio deles Jesus eu quero te pedir neste momento Senhor tudo que eu herdei dos meus antepassados que não foi boa herança rompa agora Jesus rompa agora Jesus de onde eu descendo Jesus eu sou descendente de uma família de um pai de uma mãe que me legaram uma herança não só uma herança genética material mas uma herança genética espiritual Senhor oh Jesus e quanta coisa eu herdei de meus antepassados tiques nervosos malícia maldade inclinação para a prostituição inclinação para o adultério quanto de nós Jesus herdamos de nossos antepassados fraqueza quanto ao alcoolismo quanto a jogos compulsão para suicídio desejos mórbidos Jesus vem romper agora toda a herança genética espiritual maldita que eu recebi de meus antepassados alguns que já estão do outro lado na glória ou não na glória talvez Jesus eu quero te pedir neste momento coloca tua mão Senhor meu Deus em toda a sequência maldita de doenças que tem estragado a minha história familiar Jesus rompa agora toda essa sequência de câncer desses códigos genéticos que se organizam para formar tumores no corpo dos meus familiares em teu nome Jesus agora eu quero colocar a espada do Espírito Santo e romper agora com toda a sequência maldita de doenças de fraquezas em nome de Jesus agora eu rompo agora com todo o pacto demoníaco que meus antepassados fizeram em teu nome Senhor Jesus e nesse momento o Senhor está libertando pessoas que foram vítimas de pactos satânicos indiretos ou diretos nesse momento Jesus está quebrando e está libertando pessoas que foram levadas a espiritismo a macumbaria e cujos pais consagraram os filhos aos demônios a entidade de pomba gira a entidade do demônio da sensualidade caia por terra agora e pelo poder do nome de Jesus que agora seja rompido toda a herança maldita nós rompemos agora Jesus e dizemos não agora Jesus a toda desonestidade de nossos antepassados a toda maldade a toda violência a toda criminalidade a todo pecado cometido contra o sexo a todo pecado cometido contra crianças em teu nome Senhor Jesus nós quebramos agora toda a força maldita dos abortos que já aconteceram na nossa casa o catecismo da igreja católica 2272 diz assim quem fez um aborto voluntário o médico que fez o aborto a pessoa que deu o aborto todos estão automaticamente excomungados o aborto é um pecado que gera excomunhão porque é um tentado contra a vida inocente mas alguém vem me dizer aí ah mas eu fui estuprada e eu não desejo essa gravidez por isso vou tirar essa criança que é fruto de estupro se você foi um estuprado uma violentada não cometa uma violência maior quanto uma criança um assassinato é pior do que um estupro você foi estuprada e violentada mas você não foi assassinada não assassine uma criança inocente eu e minha doce neuzinha tivemos tudo para abortar Lorena nós tivemos essa oportunidade já que a minha doce querida neuzinha teve rubéola no início da gravidez dizemos não aborto e sim a vida e nós temos uma filha linda sadia tão bonita quanto a neuzinha puxa a mãe porque dizemos não ao aborto e você agora neste momento vai dizer não ao aborto vai dizer não ao aborto na sua casa coloque a mão no seu coração agora e reze por todas as crianças que foram impedidas de nascer na sua casa que foram violentadas que foram educadas para prostituição que foram educadas para maldade senhor jesus eu te peço neste momento coloca sua mão agora em cada pessoa coloca jesus e nós queremos pedir salva nossa casa nós rompemos com toda história de pessoas que tinham coração endurecido para deus quantas crianças foram impedidas de serem sacerdotes de abraçarem vocações religiosas sacerdotais porque tiveram a sua vocação impedida por corações duros quantas crianças jovens adolescentes foram muito cedo precocemente levados para prostituição neste momento jesus nós queremos quebrar toda essa sequência maldita de pecados que estão estragando a nossa história familiar e te pedimos agora jesus lava-nos com seu sangue jesus lava-nos a árvore genealógica apresente agora os descendentes seu seu marido seus irmãos sua esposa se você tiver filhos netos ou bisnetos apresenta a sua família os descendentes seus aqueles que estão herdando a sua a sua descendência aquele que está herdando a sua genética a sua herança espiritual a sua herança genética material reze agora jesus eu entrego nas tuas mãos meus filhos eu sei que o que o senhor quer salvar meus filhos meus pais aqueles que já se foram eu sei que o senhor quer salvar jesus pelo seu sangue derramado na cruz eu te peço jesus o senhor que é o mesmo ontem hoje e para sempre salva jesus a minha família do ontem salva a minha família do agora salva a minha família do futuro tudo da canção nova em um só lugar canção nova play eu te peço 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 eu te peço